É isso mesmo! Você e eu gostamos apenas daquelas músicas que já conhecemos. Mas calma, isso não quer dizer que qualquer novidade que toque no rádio vai soar ruim pra você. Na verdade o que acontece é que nós temos uma forte ligação, uma forte relação emocional com aquilo que já conhecemos. Especialmente com aquilo que teve ou tem algum significado especial pra você. Por exemplo, se você ouviu essa música aqui quando eu tinha 8 anos de idade, talvez ela tenha um significado especial pra você, e tanto essa música quanto qualquer outra que tenha elementos muito parecidos, vão agradar seus ouvidos. É simples assim. E como eu falei, basta ser algo que lembre bastante ou que tenha muitos elementos de uma música que você já conheça. Eu, por exemplo, gosto muito de Mozart. Mas eu gosto muito mesmo. E conheço uma boa parte do que ele criou. E isso porque eu ouço Mozart desde pequeno. Então eu tenho alguma relação afetiva com ele. Alguma relação afetiva com as músicas dele. Mas vamos supor que eu ouça alguma música dele que eu ainda não conheça. Lembrando que Mozart tem centenas e milhares de músicas. Ou que eu ouça uma música de Haydn. Uma música que eu não conheço. Haydn é um compositor que tem um estilo bem parecido com o do Mozart. Muito provavelmente eu vou gostar. E isso porque essas músicas, mesmo que eu não as conheça, elas vão me remeter a algo que eu já conheço há muito tempo e gosto. Como elas fazem parte do mesmo estilo, da mesma vanguarda musical, elas compartilham elementos, estruturas harmônicas, motivos musicais, convenções de ornamentações, padrões de orquestração e uma série de outros elementos que vão me gerar a impressão de ter ouvido aquela música antes. Mesmo sem nunca ter ouvido de fato. Afinal de contas, apreciar uma música trata-se quase que unicamente de você acessar a sua memória afetiva, ter as suas emoções mexidas. A apreciação da arte é isso. Mas a apreciação verdadeira. Não estou me referindo àquela música maluca que você ouve e não entende absolutamente nada. Ou aquele quadro que parece um borrão de tita que você olha e apenas acha interessante. Porque coisas que não te remetem a nada da sua memória afetiva são no máximo isso. Interessantes. Inclusive essa é uma ótima palavra para você usar quando alguém te mostra uma música e você não gosta. Ah, que interessante a sua música. Enfim, esse é um assunto que gera uma certa polêmica. Mas pra mim a apreciação musical funciona exatamente dessa forma. Se você tem alguma outra teoria, escreva ela nos comentários aqui que eu adoraria saber o que vocês também pensam. E é isso. Se você gostou desse vídeo, pode judiar no botão do like. Aperta like, aperta like, 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 like. E caso você queira aprender música, pra não ficar compondo só coisas interessantes, eu recomendo que você clique no link da descrição e conheça a Lorde Music Academy. Lá você vai encontrar cursos de piano, cursos de teoria, curso de percepção e curso de produção de música eletrônica. É, o curso de produção de música eletrônica é pra você aprender a compor. Tudo feito com muito carinho e sem aquela impessoalidade dos outros cursos que tem por aí, que você adquire uma vez e não consegue tirar dúvida com ninguém. Na Lorde Music Academy, você vai adquirir o curso e já tem direito de tirar suas dúvidas diretamente com o lordão. Sempre que quiser, e quantas vezes quiser, e por tempo ilimitado. Maravilhoso, não? Clique no link pra saber mais e te vejo nas aulas. Tchau.